A boca era para a direita, o nariz era para a esquerda, um olho era para cima, já outro olho era para baixo. O que ele teve, ele teve derrame, ele teve derrame, ele teve derrame, não falava direito, nem parecia um ser humano, dizem que é de outro planeta, mas para mim não passa de um homem idôneo, apenas teve derrame. Ele teve derrame, ele teve derrame, ele teve derrame. Tinha cinquenta anos, mas quem o visse diria bem menos. Corria toda semana, em plena praia de Copacabana, E no entanto, ele teve derrame, ele teve derrame, ele teve derrame, ele teve derrame. Tinha muitos amigos, levava até a fama de Dom Juan, mas hoje vive esquecido, puxar da perna e não tem um benefício, que coisa horrível. Ele teve derrame, ele teve derrame, ele teve derrame. A boca era para a direita, o nariz era para a esquerda. A boca era para a esquerda, o nariz era para a esquerda.